Bom dia, gatas. Bom dia. Acordei. Estou com preguiça. Abriu um pouco o blackout, podendo ficar tão escuro assim. E são dez. Cadê meu celular? São dez e vinte e dois na manhã. Na verdade, eu acordei sete, sete horas, com o Kailani fazendo a presepada, porque ela queria ir por mais educação. E eu coloquei ela de castigo. Então, ela não vai mais por mais educação. Ai, Lili, por que ela entra em mais educação, se é do colégio? Por que não é mais educação? É um período de manhã que eles têm aula de capoeira, de karatê, e que ela não está aprendendo nada. Certo? Então, como eu disse, ela é que cada ação tem uma reação. Ela está de castigo. E o café da manhã dela hoje foi uma bela de umas porradas. Nós fomos uns tapas pra acordar logo. E eu acabei pegando no sumo. Eu estou aqui na cama de marizinha. Acordei com a azulada do povo no depósito que tem aqui do lado de casa. E quando eu li no relógio era dez e pouca. Então, eu vou aproveitar que sai um sozinho. E vamos lá, né? Aí, começar o dia. Eu vou... Eu vou dar... Eu vou dar café. Ah! Eu vou dar café. E começar meu dia. Tá certo? Então, se vocês querem saber como é o meu dia, vem comigo e me acompanhe. E aí 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 Cachorra chata, viu? Você é muito chata, você é muito chata, você é muito chata, você é chata, você é chata, você é chata, linha, opa linha, na mamãe que vai tomar banho, na mamãe que vai tomar banho, você vai tomar banho, você vai tomar banho. beijinho 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 cachorro beijinho beijinho vamos lá pra fazer colégio vamos aqui tomar café na casa de uma casa é... espero que a minha esteja em casa vou tomar café tô entrando aqui na casa de manhã nem sei se mãe já chegou da igreja acho que o horário não é deve ser 11 horas eu não sei se já chegou bem a outra vai abrir vai 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 mamãe não tá em casa é mamãe não chegou da igreja ainda e... se ela não chegou da igreja ainda não tem pão pra tomar café então eu vou tomar café com arroz doce e com certeza um biscoitinho né vamos tomar café né xícara de café uns 7 biscoitos maria pedacinho de arroz doce e um pouco de café esse é meu café da manhã na verdade o meu café da manhã era pra ser aquele que vocês viram de noite 3 pão e uma xícara de café é minha dieta maluca eu to comendo pouco de manhã almoço a tarde não to fazendo lanche manhã ainda nada disso almoço meu almoço é bem pouquinho tá e de noite eu como aquele tudo de pão mas não é todo dia ontem eu comi porque eu tava realmente com vontade de comer pão torrado mas geralmente de noite eu faço dois beijos pra tomar café geralmente não tá sendo assim eu tenho acho que uns 5 dias que eu não como pão comi pão ontem tá e como vai ser meu dia meu dia eu to passando um monstro nessa nesse vlog com esse cabelo amarrado com essa cara inchada de sono né como ontem vai ser meu dia segunda-feira eu ia lavar roupa né eu ia lavar roupa mas aí eu fui olhar ali agora o lugar que eu lavo roupa vocês vão ver também eu tenho que limpar ali e eu coloquei roupa pra lavar sexta-feira esqueci de enxaguar e estender então a roupa tá fedendo então eu vou enxaguar a roupa que tá lá dentro da máquina certo e... faltou água agora eu vou ver o que eu faço eu vou lavar roupa vou arrumar a casa e vou convenhar então eu vou terminar a tomar café e daqui a pouco a gente volta novamente né eu esqueci meu celular deixei meu celular em casa carregando então se alguém fala comigo pelo zap eu não vou poder responder então vamos tomar café primeiro né se alimentar pra eu começar a organizar meu minha metade já do dia porque já vai dar 11 horas então era por ter levantado realmente cedo mas a preguiça me deixou e tava um friozinho tão gostoso né então vamos tomar café pra você ver pra você ver pra você ver que essa cachorra ela é tão implicante mas tão implicante que ela tá na porta do banheiro que ela entrou no banheiro e ela está na porta do banheiro espiça olha o que vai acontecer eu vou só tentar encostar na porta é assim ninguém pode entrar no banheiro quando esse banheiro está com a porta fechada que essa cachorra idiota implicante chata suja encardida você tá encardida é você mesmo que eu tô falando não deixa não deixa não deixa tem que tomar o maior cuidado nada mais quando uma simaria estiver aqui porque ela não deixa ninguém fazer nem assim na porta ai vou passar para Belinha acabou parou amiga 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 tô de mal com você você me mordeu rapaz a cachorra me mordeu a cachorra me mordeu a cachorra me mordeu você me mordeu ó olha a cara dela Belinha senha chata deixa eu cuidar da vida que a vida de Belinha tá ganha pra ficar de cachorra pra ficar de cachorra em casa só porque ela me mordeu vamos lá eu vou eu tenho que lavar roupa tem muita roupa suja em casa eu não lavei por causa da chuva e... tá complicado né é rapidinho da minha casa por causa de mãe só alguns passos meus cachorros tá ali olha meus cachorros ali minha proteção durante o dia né cera ó que cera ferraria bom eu vou entrar aqui nesse biquinho que é onde a gente estende roupa então tem pano de chão lá na janela roupa estendida no varal eu tenho que limpar essa bagunça ó como tá isso ó eu tenho que limpar tá e chovendo não tem como fazer isso uai aqui é minha área de serviço e eu esqueci a roupa aqui dentro da máquina e não tem água o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer eu vou enfiar a mangueira da da água aqui pra ver que já eu tenho que eu tenho que limpar esse beco aqui essa semana só que tem um pequeno porém o beco aqui pra limpar eu tenho que botar tudo pra fora tudo a cama, a máquina, tudo aí eu vou ver se manhã compro o cimento pra fazer logo o batente aqui pra eu poder fazer isso ó afiar você aqui no buraquinho ai eu vou tentar ligar aqui a máquina será que ela tem água cegou eeey ai que bom se eu ficar sem água eu tenho a segunda peça também tem muita roupa a lavar muita roupa a lavar eu vou pegar o balde aqui eu tenho mas eu vou dar uma chaguada primeiro e depois eu então vamos pra casa faltou água vou pegar o balde que tava em casa e aproveitar ainda bem que manhã fez essa torneira aqui ó que é onde eu encho o balde de água e encho a lavanderia então eu vou em casa pegar o balde e ver o botão pra lavar e a gente vai entrar lá pra casa pra poder fazer a faxinha eeeeeee e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 São 2 horas e 14 minutos, Maria já tá na casa de manhã Então eu não vou nem fazer o post totalmente no blog Eu vou fazer só uma pesquisa básica aqui E vou deixar ele salvo no hoje E vou ficar um pouquinho lá na casa de manhã com Maria Certo? E eu acabei de responder os comentários do Youtube Vou pegar aqui pra vocês verem Eu acabei de responder os comentários do Youtube O que é que eu faço, né? Eu tava respondendo esses comentários só Deixa eu baixar aqui assim pra vocês verem Então, eu tava respondendo esses comentários só Uma vez na semana, que eu juntava tudo, juntava o domingo Pra poder responder todos os comentários Só que aí, eu não tô conseguindo responder pelo celular Eu estou bloqueada, não posso responder comentários pelo celular do meu próprio canal Então, todo dia de manhã, como vocês viram, antes de arrumar a casa Eu abro o Face porque eu escuto música pelo PC Apesar que meu rádio tá no quarto, mas eu só ligo o rádio Quando eu quero fazer aquela faxina geral Que eu boto meu som no último volume e assisto Então, todo dia de manhã eu venho, abro o PC Dou bom dia no Face, respondo os comentários que tem E... Depois eu fico atualizando pra ver, né? Eu tenho que até fazer um vídeo que me pediram Sobre... Como é que funciona o canal Como é que cria Qual é a vantagem de ter uma network Qual é a vantagem de ser pelo adense Contando a minha experiência em relação ao canal Eu comecei a fazer esse vídeo essa semana Tá, meninas? Meu dia não acabou E... Eu tô com som E hoje eu não entendo o zap direito Porque o celular tá carregando Então... Eu uso mais lá na casa de manhã Porque o wi-fi aqui em casa é péssimo Pega! Mas como eu converso mais por áudio Então fica meio ruim de... De conversar Tá... Então eu vou fazer minha pesquisa aqui Do que eu vou postar no blog da semana Que é outra coisa que eu tenho que aprender É postar no blog E depois eu mostro a você O que é que eu faço na casa de minha mãe Sério Na casa de manhã Vem pra casa de manhã Manhã, dê um tchauzinho Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho Valeu, meninas Minha, Nath, Tchauzinho E eu fico aqui de tarde Com Maria E abusando Mãe, assistindo televisão A tarde toda No... No wi-fi E a manhã disse que eu soubeu pra cá Poder usar o wi-fi Eu acho que é verdade mesmo Nenê, nenê Nenê, nenê da tia Ixi Ixi E foi pra casa Vou pegar Eu vou pegar O DJ da tia Então eu vou Meu celular tá aqui, gente Tô travando que é uma beleza E Eu tô assistindo, tá Vou ver que tem uma coisa que preste Do que esse universo axé Na televisão A Natal Disse que era pra ligar daqui a cinco dias Ou eles iam ligar Eu ia ligar Até agora eu não estou Nenê Shhh Shhh Uh 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 Meu nenê Que isso Não, não quero comer isso, não Não Vou pegar, nenê Ih, eu vou dar um alô às meninas Depois eu volto Ah Ai Que saco Dá um oi pras meninas já aqui Tô pegando Arte de Maria Maria Joga a almofada tudo no chão E deita em cima Aí ali mesmo ela dorme Tá Nenê Ô nenê Maria não Nenê 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 minha chave Não Ah Tô vendo você Eu vou pegar É cá, rapaz Ela se pica Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Que vergonha Oi, gente linda Que acompanha a Lili Um beijo Pra todo mundo Beijo, beijo, beijo Beijo Ai, beijo da Jaque A gente fica assim Minhas A tarde toda Eu, a Jaque A Jaque Portal É, casa de família E a casa de manhã Assim, bem movimentada Né, meu tio acabou de chegar Maria, Belinha Belinha Nenê 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 Ei Me dê Obrigada Dá Ai, minha cabeça Me dê Cadê o comprovante Do pagamento Pra eu poder Bater logo foto Logo e botar lá Demonstrativo Menção O que é isso, hein Nenê Me dá, Nenê O que é a fatura? Ah A mulher tá arrumando Sua gaveta Que documento? Mãe, a senhora não fez uma limpa Não tem um bocado de coisa Tem um bocado de coisa Só com o tempo Agora não tem um tempo, não Mas guarda treco Você também não guarda Papel, não Dois Só a senhora, minha Que guarda coisa velha Carro de bolsa Cheia de papel Que bolsa é essa aí? Tá plantando o que aí? Dois Você vai sentar aí Você vai sentar aí Vai sentar aí Você não dá aí não, Nenê Não é que ela sentou? Vou fechar a porta agora Vou fechar a porta Eu vou fechar a porta Vou fechar a porta Fechar a porta Já saiu daí? Eu vou guardar a bolsa Sai daí, Saia Sai daí, Maria Venha Venha Espera aí Ajuda a vovó a guardar Os trecos dela Nenê Toma meu papel aqui Pra não Não, esse papel É pra deixar fácil Ah Toma É O papel que eu fiz O pagamento Eu tô achando Não tá fazendo a bolsa Caca, sua guardou? Maria, não 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 Sai daí Sai daí Sai daí Faz qualquer coisa Que o dia é o seu almoço Não É pra bolinho Olha aí A menina tá testando Se vai bater a cabeça ou não Olha aí Olha Rapaz Vou mandar arredondar isso aqui Eu vou ajetar as coisas aqui Pra eu gravar Tomar um banho E começar A gravar Então Vamos lá, né Ajetar as coisas Eu vou ajetar as coisas aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto